No Blox Trots a gente tem vários bugs e cliques, porém a gente agora tem 10 hacks, que são os bugs mais apelões que podem existir. Então a gente vai começar primeiro, só esse daqui já vai abalar um monte de jogador de Blox Trots, mano. Na moral, eu aposto que você nunca viu isso, você vai precisar de uma fruta, galera, e também da forma de hacks. E sim, eu tô com essa máscara aqui, mano, porque essa máscara bufa a transformação, então qualquer fruta que tem transformação vai encher aquela barra mais rápido. Aí, ó, equipei a T-Rex, agora só vamos derrotar aqui o Minion rapidão. Aí, cara, deixa eu encher tudo. Nossa, eu vou tacar ali logo o pulão, taquei mesmo. Aí, agora sim, tá terminando de encher ali a barrinha. Pronto, acho que nesse NPC eu já tenho tudo, fechou. Agora, galera, é o momento importante, porque você vai precisar da fruta lá que eu falei, e aí você vai se transformar e apertar a fruta rápido. Então no meu caso aqui é o V e depois o 8, mano, que é onde que tá a minha fruta. Então vamos lá, 3, 2, 1 e V8. Cara, opa, não foi, velho, calma, vamos lá, vamos testar de novo. É, rapaz, tá achando que é fácil esses bugs, que o negócio é meio difícil. Então vamos lá de novo, V8. Caraca, mano, não foi de novo, mas vambora. Meu irmão, eu vou até desequipar aqui minha fruta que bugou aqui, ó, ela que ficou invisível. Tá, agora eu vou tirar de novo. Aí, vamos lá, galera. V8 de novo. Ai, cara. Ah, agora que eu lembrei, cara, tem que ser uma smoke, peraí. Ah, agora vamos, V3. Olha aí, velho, tem que ser a smoke. Ah, mas o cara também, galera, tá se dando errado aqui. Finalmente ficamos invisíveis, cara. Olha isso. Aí, o nome, galera, tá como, tunado. E só funciona com a smoke, galera. Você precisa de mais smoke, mas, cara, esse bug é bom demais. Já deixa eu guardar aqui minha frutinha. E olha, velho, a gente tá invisível. E sério, dá pra equipar outras frutas, mano. E ficar invisível mais ainda. Eu não sei nem se com a Dragon vai funcionar. Vamos testar aqui. Ai, com a Dragon não fiquei invisível, não, mano. Na realidade, eu voltei a ficar visível. E, mano, meu personagem ficou gigante, velho. Que isso? Pô, dá pra fazer uns bugzão muito doido. Será que meu range também tá maior? Velho, meu range tá maior, mano. Pô, esses bugzão aqui são muito loucos, ó. Tá, deixa eu ver se dá pra aqui eu mudar pra outra fruta, ó. Vou mudar pra agora. Aqui é a Buda. Ah, agora a gente ficou, tipo, normal, tá? Mas se eu voltar aqui pra T-Rex, então, eu vou ter que encher de novo. Mas vocês entenderam. E dá pra combar várias frutas, mano. Buda, sei lá, velho. O que vocês quiserem. É muito divertido esse. E esse foi o primeiro bug de 10 bugs. Então já assiste até o final pra você descobrir tudo. Esse aqui, galera, é a mesma coisa. É a versão do primeiro bug, né? É o REC, que na verdade, mano, é tipo o bug V1. Aquele lá, é o evoluído. E aí você vai precisar de uma. E também aqui da V4 e uma Light. Tá, primeiro eu tenho que encher, gente. Deixa eu pegar aqui os minions. Que aí eles vão vir em mim, ó. E eu até peguei o encantamento de encher a barrinha mais fácil, velho. Inclusive esse encantamento amadoçado que rouba a vida. É muito útil pra você encher a barrinha, velho. Porque quanto mais dano você toma, enche mais rápido o dano que você dá nos minions. Sabe? Agora que eu completei minha barrinha, a gente vai virar V4, gente. Você vai precisar do voo da Light. Mas primeiro você vai apertar R, depois o F e R e R de novo, ó. Então vai ser assim, galera. Um R, segura o F e aí R e R de novo, ó. Aí, agora é... Opa, meu amigo, mas não ficamos em vencer. Vamos de novo, ó. É, rapaz, esses bug aqui não tão facilitando a nossa vida, não. Aí, bora, ó. R, F, R, R. Aí, ô, meu amigo, aí nada, cara. Pode ser que não esteja funcionando por causa que eu tô no mesmo personagem daquele outro bug, né, de visibilidade. Aí pode ser que bugou tudo. Então vamos lá, R, agora é R. Opa, é, é, eu não tenho certeza que é isso. Agora vai, não é possível. Esses bugs tão hardcore aqui, velho. Tá, vamos usar o R, agora o F e o R de novo, ó. Aí, meu amigo, eu tô falando, o negócio funciona, mano. Só, só é um pouquinho difícil, mas vambora. Agora eu tenho que esperar acabar ali minha barrinha da esquerda embaixo. Aí, tá acabando. Ih, eu tô invisivelzão, mano. Estilo outro bug. Só que dessa vez a gente não tá gigantão, né, e também tem algumas limitações. Eu acho que o outro é melhor ainda, mano, que a gente faz muito rápido. Sério, esse daqui é top, velho. E é tipo OP, mas o outro parece que tá em outro nível, né. Comenta se você sabia todos esses bugs do vídeo, mano, porque eu duvido, cara. E tá muito engraçado eu falando com vocês, vocês não me vendo aqui. Tô tipo olhando pra uma nada assim. Mas, gente, se inscreve, hein, mano. Que eu tenho certeza que você não sabia de algum bug daqui. O próximo hack vai te deixar imune a perder bounty no PVP. Sim, cara. Esse daqui é um tanto quanto perigoso, mano, para os bounty hunters. Aqui é um exemplo, galera. Eu tô de marinha, hein, mano. A gente vai entrar em PVP, né, galera. Mas vamos fingir que a gente tá morrendo. Tipo, o Jorjão tá rebocando a gente, ó. Ai, eu tô indo a me vir, não é possível. Aí a gente vem aqui, ó. E sai correndo primeiro, né, que não pode morrer. E reseta a raça no meio do PVP, velho, ó. E agora, mano, a gente escapou. A gente não perde bounty. E saiu ileso, né. Mas também tem outra maneira de fazer sem robô. Que é só você vir aqui da mansão e também resetar rapidamente, mano. Eu acho que dá pra você, no caso, sair correndo, né. Tipo assim, eu tô morrendo. Aí entra dos portais saindo, igual louco. E aí fala com esse cara aqui que é possível a gente resetar a raça. Mas tem que ser isso rapidão, né. Mas esse bug também é muito OP, mano. Porque você não dá bounty pro seu inimigo. Rui que cada, tipo, derrota que você receber, né, velho. Resetado, você vai perder. Ou 2.500 de fragmento ou 90 robux, mano. Então esse bug, ele é meio, assim, perigoso de se usar. Esse é perfeito pra você caçar Leviathan. Você vai ter que ter esse barco, galera, bem pequenininho, Miracle. E tá legal. Aí você vai me falar, ah, mas VR, você tem que ter aqui, velho, a Fênix. Ah, mano, mas não dá. Você vai encontrar o Leviathan sozinho, como isso? É, você vai precisar de, no mínimo, daí, uns 3 amigos que tem a Fênix. Mas isso aqui é ótimo, porque ele funciona também pra encontrar outras coisas. Com a Fênix V1, mano, você vai usar aqui a transformação, né. Esse modo do pombo. Agora a gente tem que subir aqui no barco. Subimos no barco, e aí ele vai ficar rodopiante, assim. E seu amigo também vai subir nele, né, mano. Pra aumentar mais pessoas. E é um modo, galera, que te deixa invencível contra qualquer evento do mar. E, bom, dá pra você encontrar o Leviathan assim. A única diferença é que vocês e seus amigos vão precisar de, mais ou menos, 3 Fênix. E colocar uma pessoa em cada barco, né, a mais. E aí você encontra, mano. Aqui, aqui não tem jeito, velho. As piranha não te acertam no ar e também, velho, outras coisas. Então esse daqui é muito útil, mano. Esse daqui é um REC, certeza. A gente tá na metade dos RECs, no quinto. E você tem que ter a Buda transformada, mano. Pode ser qualquer uma. Buda V1 ou V2. E você vai precisar de uma fruta aí, também do Shift Lock. Agora, colocando tudo isso, mano. Você vai vir aqui na fruta e segurar o espaço. E, mano, ficar apertando D. Como a minha Buda é V2, ó, vai um pouco mais lento. Mas se for a Buda V1, vai mais rápido ainda. Mas saca só, já na velocidade da Buda V2, cara. Então imagina a Buda V1. A velocidade disso daqui, cara. É muito absurda. Eu sei que todo mundo quer farmar e é ficar no Blox Roots, né, mano. Pegando uma maestria e tudo mais. Ah, meu amigo. Eu quero encher esse God of Oman, literalmente. E aqui tem um bug do Balacu Vaco aqui pra vocês, mano. Se a gente vir em Swords e pegar a espada da Big Mom, mano. Tem que ser essa mesmo. A gente precisa segurar o X aqui. Meio que pulado, galera. E na hora aqui de soltar o X, você vai clicar em 1 na equipe. Ou dizer que vai a espada, né. Tudo faz. Então, ó. Vou soltar e ficar clicando, ó. É, não foi dessa vez. E agora eu vou fazer até com auto-clicker, porque é bem melhor. Aqui, vamos lá, então. Já vamos dar dois pulinhos. Segurei. Agora com auto-clicker. Aê, galera. Aí sim. Eu já tô paradão, hein, mano. Aqui, galera. Com esse bug, se você tiver uma Buda, você vai conseguir farmar, mano. Parado. As raids piradas, né. Então você vai ter muita fruta. E também matar alguns NPCs, tipo AFK. Parado. E é bom você ter um server VIP, né. E também é bom você vir aqui, ó. Bem nesse lugar aqui. Vai ser quase perfeito, galera. Ainda mais, mano. Se tiver um encantamento. Como da maldição aqui, que chamam os adversários. Tudo pro PVP, ó. Tá vendo? Os bichos tão indo pra cima de mim. Mas também dá pra fazer lá na ilha da Big Mom. Nesse lugarzinho onde que os NPCs ficam bem um do ladinho do outro, né. Ou aqui também, por exemplo. Dá pra você atacar dois de uma vez. Ou três. Com isso daqui, sua espada vai ficar gigante. Você precisa da Buda V2, mano. Aí, cara. Você vai apertar Z e a espada, mano. Muito rapidão. E também funciona com estilo de luta aí. Outras armas e tudo mais. Então aqui, ó. Vou apertar Z7. E a gente tem uma espada gigantesca. É, esse bug aqui é fácil de fazer, mano. Na moral. E ele é muito bom, cara. Que aí você fica com uma espada gigante. Ele é bem engraçadão, né. Na realidade. Porque é a mesma coisa se você estivesse com a Buda transformada. A única diferença é que a gente não tem aquela resistência gigante também. A gente não é enorme. Aqui no Roblox tem uma opção meio que secreta. Se a gente vir no modo de movimento, ó. E selecionar aqui. Clique para se mover, velho. E com o botão direito. A gente pular antes. Então eu vou apertar, ó. Pulei. E dá um dash. A gente vai dar um super pulo. Cara, esse bug é muito doideira. Porque a gente pode ir, tipo, ao infinito. E além, literalmente, ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Cliquei com o botão direito. E um dash. Cara, isso daqui é muito engraçado. Pior que a gente cai, tipo, capotando, velho. E eu acho que dá pra ir mais longe ainda, ó. Vamos tentar aqui fazer um negócio muito louco, é. Cara, dá pra, tipo, fazer umas doideiras. Ó, de novo. Não tô fazendo, nossa, meu personagem bugando. Caraca, velho. Isso é bem da hora, mano. Mas ele é meio inútil, né? Mas ele é da hora. A próxima coisa. Fica aqui nas docas 3 do segundo Cia. Mano, eu quero ver muita galera fazendo isso. Tá, tem que ter aquele barco, mano. Muito doido. Que é esse daqui. Eu acho que também funciona o barquinho, galera. Aí você precisa ir dirigindo aqui nessa direção, cara. Isso acelera. Tá, eu acho que depois disso eu vou criar o caos nos servidores do Blox Roots, mano. Porque esse bug aqui, ele é muito doido. Imagina. Todo mundo inventa de colocar o barco aqui no café, cara. Não, isso daqui vai fazer o caos completo. Porque dá pra gente voar, né, mano? Na ilha, cara. E simplesmente largar o barco, mano. É, a gente deixa um barco, mano, no meio do nada. Bom, Portal. Se você tiver aqui o Vzão, cara. Você vai dar hit kill no boss do Terror Shark. Então, tchau, cara. Terror Shark derrotado, galera. Essa fruta aqui, mano. Humilha o Terror Shark. Aí, ó. Foi embora, galera. Agora é só a gente ir. O ruim é que não ganha mais nada, né? Tipo, não ganha nenhuma recompensa. Mas, mano. Em troca, a gente derrota o Terror Shark. Instantaneamente. Então, é sempre bom ter um tripulante com a Dor, velho. Ou com a Portal, né, mano? Que eu falo Dor, mano. Do modo raiz quadrada. Mas é isso, galera. Esses foram os 10 hacks mais apelões do Blox Roots. Então, anotem aí, velho. E revejam e vejam pra vocês sempre verem. E ficar, mano, como, mano? Treinado nesses hacks. Porque é algo que você precisa até meio que treinar, cara. Que medo.